E aí galerinha beleza aqui com mais um vídeo de Roblox no canal trazendo aqui mais um vídeo de algo estátua e defesa que vocês pedem muito muito mesmo e hoje finalmente fiz um oito estrela aqui gente vou fazer finalmente vou fazer o Vegeta oito estrela o Vego Blue envolvido vai transferir vai ser agora o Vego Engo Asensio esse personagem que para quem não sabe precisa de no caso de é ó dá o pregrede então é uma equipe no caso quer ver ó eu vou me equipar consequentemente né e vou e vou transformar ele oito estrela porque ele já tava em sete estrelas agora ele vai ficar oito estrelas vou falar para vocês tudo desse personagem incrível beleza vou tirar o cadeadinho evoluir vocês viram que eu preciso o Vego Ego Asensio que é o Vegeta oito estrela mas aqui conta um dois três quatro cinco seis sete aqui é sete mas praticamente oito estrelas o primeiro oito estrelas que eu consegui aí fazer aqui o Vego Ego Asensio esse é o personagem é muito bom para o raid prestar mode infinite mode e eu vou fazer hoje é muito difícil fazer gente porque vocês viram aí vocês precisam do medita essa estrela é para depois transformar ele em outro estrelas mas aqui tá dizendo essa estrela né beleza então hoje é a showcase incrível esse personagem sensacionalmente muito bom vocês precisam é destruir quer dizer matar 10 mil personagens aí 10 mil bichinhos aí eu fiz muito infinito molde já tô levo 328 e aqui já tô levo 89 é gente praticamente só falta 11 leves para chegar no level 100 vou te dar vou tá dando dicas importantes para vocês vou também é tá trazendo vários vídeos como você conseguir bastante tardante fazendo as missões diárias fazendo é tal e molde fazendo é evento fazendo muitas coisas e claro esse jogo se não atualizar vai falir gente mas eu jogo o vídeo não foi para isso o vídeo foi para trazer a showcase desse personagem eu vou estar trazendo porque a gente porque não atualizado o eggs né não atualizar o egg o eggs do evento e também não não atualizaram ainda os personagens aqui o nereto e também o outro personagem aí miss que o truene que aqui treino pronto treinamento concluído e aqui máximo vai trazer a showcase incrível a partir de agora para vocês beleza então gente como eu falei para vocês ia falar tudo sobre ele ele é um personagem ó o vego ego ascenso é a unidade sete estrelas baseado em vegeta em vegeta em sua forma ultra ego de franquia dragon ball ela pode ser ele pode ser obtido evoluindo vego blue envolvido como eu falei para vocês então esse personagem aqui é sinceramente vamos trazer agora uma showcase incrível dele e também vou estar fazendo todos os códigos ativos sendo perfeitamente é bom vocês ativar é show eu vou colocar o hp de vida aqui só para trazer um show case fenomenal beleza agora eu vou simplesmente colocar aqui chover vamos colocar tipo powerful mini boss cloner desacelerar boss powerful 2 aéreo explosivo regeneration elemental ranger a marod non prontos para nós para nós para nós para sem praticamente né pronto aqui sim eu vou espalnei o personagem que vai sair aqui pronto agora vou colocar o vedita em primeira aqui primeira mão ele de é sem claro sem o buff ele dá um personagem 17,9k de da de da mesa da mesa wave 1,12k então ele vai aumentando a sua wave segundo para tá 4 muito bom então vamos dar o pregoê de um então o pregoê de um já foi para da mesa de 67.9k de 17 para 67 aumentou 50 então da mesa de wave não mudou muito então vamos mudar novo da mesa o pregoê de dois também de 359 de cara é 359 cada da mesa ele é absolutamente muito top vamos dar mais um pregoê de né vamos dar o pregoê agora aumentou da mesa para pagar um vírgula 24 milhões e da mês de é gente e é muito baratinho vocês estão vendo o valor dos preços aí da mês de wave 59,9k aumentou muito segundo para tá que cinco blessing é ele é dark né é dela mais dois 200 porcento da mesa é range growth então especial habilidade range e agora um pregoê de quatro o pregoê de quatro sem o buff 3,49 milhões e da mês é o wave 5 é de da mês de 59,9k segundo para tá que sim vamos aumentar o pregoê de 5 é o pregoê de 5 8,99 milhões eita que ataque surreal gente é aqui ó como vocês estão vendo os personagens estão passando deixa eu ver se dá para colocar outro vedita por aqui vamos fechar aqui vamos fechar aqui não é só pode colocar um pedido então sinceramente eu posso estar aqui vendendo né tá no pregoê de 5 vamos colocar aqui o vedita é o vedita é o ascensio de 5 ok então também de 3,49 o pregoê de 5 quer dizer 8,99 59.9 caça no ataque 5 agora o pregoê de 6 que é o pregoê de 6 o pregoê de 6 tá é exclusivo e agora vamos só colocar colocar mais personagem pronto aqui aqui ativar 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 aumentar mais o da mês de aqui pronto então também de vir 26,9 milhões olha só gente ó ele é o pregoê de 6 26.9 milhões de da mês vamos colocar a ido aqui e vamos ver o dano que vai pra com a ido né gente pronto 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 aqui o máximo ok pronto aqui é o máximo então o da mês de 29.9 29.8 milhões também é por ueve também joelho tá vendo aqui ó 2,6 milhão e segundo pra tá comentou muito que ficou 7.5 segundos por ueve então vamos aumentar mais aqui gente mas a vida é porque agora é espalhar 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 vamos lá lá marcar o mundo não tá espalhar não eu tô ficando doido não tá espalhar assim então ó vamos colocar aqui por fulmini boss boss pronto voz pronto pronto aqui ok então da vez 29.8 milhões 29,8 milhões segundo pela taxa de ponto cinco vamos dar aqui chove aqui habilidade espírito físio chove aqui essa espírito físio ok vamos dar espírito físio olha só gente olha a nossa senhora é tipo como e como errar a gente nossa senhora pois olha só gente come não como é que eu me ao que aquelas de goku a de que dama né gente tá dando a de que dama acho que espírito físio é a de que dama que ele usou será que matou já os personagens não ainda não então quer dizer ó ó lá gente a de que dama meu deus no prego de 6 noventa e quatro ponto quatro milhões e simplesmente aqui nesse prego de ele tá dando a de que a de que dama por sete vírgula cinco segundos por ataque o vedita ego asensio é fora do normal vamos dar o último prego de ele é muito bom necessariamente ele é muito bom também de sete vinte e um milhões dois vírgula sessenta e nove milhões de da mesmo ele e 7.5 segundos para o ataque bless especial habilidade range gold então vamos usar aqui o ou dead pride beleza porque ele tá usando a de que dama vamos ver agora olha só a gente olha só que atacou olha o vedito ficou azul vamos ver gente nossa nossa galerinha fenomenal isso é algo inadmissível o que é que fez que aconteceu gente destruiu tudo meu deus 20.4 bilhões destruiu os personagens de tudo que tinha aqui no eita amei de macho e as habilidades olha até aqui a este instituição destruiu então foi da mês de para 403 milhões de da mês que é que é isso gente então esse personagem necessariamente esse vedita é surreal é surpreendentemente muito bom então é eu queria dizer para vocês que eu estou absolutamente inacreditavelmente não tô acreditando nesse tanto da mês por isso que é muito difícil de pegar como vocês sabem como vocês viram show que isso aí só tem dois códigos você não perfeitamente que é o ego e pd de fraude com o update então eu pedi de que é o vedita ego né é o vedita 8 estrelas 500 só para você colocar então personagem que você pode usar para o ed store mode em frente molde e claro cláute de ele é muito bom porque ele dá um da mês de sul real é um da mês de fenomenal 403 milhões e ainda tem como vocês usar aqui o ó se eu só colocar aqui gente ó tá vendo que aconteceu ele tá usando uma coisa é sensacionalmente só que você perde um pouquinho extintivo destruição tá vendo você perde um pouquinho da vida mas é isso gente deixa o like compartilha se inscreve no canal ativa o sininho para mais vídeo de é ao estátua e defensa vamos colocar o fraude com o pd e encerrar esse vídeo beleza colocar esse código aqui pronto fraude com o update e é isso deixa o like compartilha inscreva no ativo sininho e valeu e aí e aí e aí e aí e aí